Você pediu amor E eu lhe dei Você jurou Eu só não sei Você é curto Da minha história É a verdade Há toda prova É hora, é pressa, é festa Me tire pra dançar Eu rumo do céu Pra me enfeitar É troço, é traço Eu parto Me deixe navegar No seu corpo porto Eu vou me entregar Você pediu E eu lhe dei Você jurou Eu sou você O importante é ser o fato De suas emoções Ser a paz Do seu cansaço Por favor, me dê amor Oh minha vida Tenha um pouco De paciência Eu não sou um diplomado Mas me foco Na vivência Minha vida Tenha um pouco De paciência Eu não sou um diplomado Mas me foco Na vivência Você pediu De paciência De paciência Obrigado.